E aí pessoal, tudo bem mesmo com vocês? Que é a Game Solano aqui, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um canal. Demorou, hein? Quanto tempo que eu não trago Yu-Gi-Oh! Mas antes de qualquer coisa, não deixe de deixar seu like e seu compartilhamento para ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este. Dá uma olhada na loja parceira do canal Gamer Support, alugue jogos de PS4, Gameflix, mais de 150 jogos, menos de 20 reais por mês. Mais informações na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, botão vermelho logo abaixo ou clique no island bonitinho e ele está no canto inferior esquerdo. Finalmente eu acertei onde ele fica, né? E não se esqueça também de já dar o like aí no começo do vídeo que eu sei que você vai esquecer. Então eu estou lembrando aí de já dar o like para me ajudar, beleza? Cara, eu voltei com Yu-Gi-Oh! Por quê? Porque eu voltei a jogar o jogo. Estava sem vídeo de Yu-Gi-Oh! porque eu não estava jogando o jogo. Mas já tem mais ou menos duas semanas que eu voltei a jogar. E saiu o Lair of Darkness, eu estou gravando esse vídeo no dia 3 de maio e eu acho que sexta-feira agora, ou sexta-feira que vem, vai lançar o próximo booster aí. Que eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome dele, gente. É, foda-se. Não sei o nome dele. Enfim. Que vai sair o Strymator, né? E o Altergeist também. É. É isso mesmo, tá? E, bom, eu trouxe três listas envolvendo a Engine. Eu não vou chamar de deck, porque na minha opinião, sozinho, o deck é horrível. A Engine, Layers of Darkness, que é... Pra mim, a Engine é assim, ó. É três Anima, dois a três Diabolos, três Layers of Darkness. Isso aqui é a Engine Layers of Darkness. A Lilith depende muito do deck que você tá, né? É, vamos lá. Tá, esse aqui é o com o BA, tá? Usando os Burn Abyss. É, eu... Na minha opinião, ele é o mais fraco. Eu vou mostrar três pra vocês. Na minha opinião, esse aqui é o mais fraco. Por quê? Qual que é o começo... O começo mais forte dele é você fazer Beatriz ter um vírus e ter o Diabolos. O começo, o começo forte do deck, o mais forte é esse. Beatriz, Diabolos e vírus. Esse é o começo mais forte do deck, beleza? Mas você sabe que o BA, ele é uma Engine muito reciclável, né? Os BA, eles... O Seer fica reciclando o Dante. Dante recicla a carta. O Skarmy pode buscar a Lilith. Então, o BA, ele é uma Engine muito boa. E junto ele com o Layers of Darkness, tem uma interação bacana, né? A gente pode usar o Aluri. Vocês podem ver que o começo, eu quero tanto o Diabolos, tanto, tanto o Diabolos, que eu tenho cinco, né? Que é um da Melody, três Diabolos e um da Dragon Shrine. Então, realmente, eu quero o Diabolos. Nem que eu abra sem a Beatriz, que eu abra Dante e Diabolos, é o que eu quero, beleza? Porque o Diabolos, ele é um boss, né? Ele é muito forte, ele não pode ser tributado, ele não pode ser algo por efeito de carta do oponente. Então, eu quero, cara. Eu quero o Diabolos no meu campo com algum BA. O objetivo é esse aí, o Dante, né? Lógico. O Dante, ele serve de alvo para o Fulforce Vírus, quando o Leof Tarkin está no campo. Mas ele não serve de alvo para a Eriticator Epidemic Vírus. No entanto, a Beatriz serve. Mas não é muito recomendável você tributar a Beatriz pelo vírus, não. Só se realmente você for fazer mesmo, porque ela não vai ativar o efeito de trazer um BA do Extra Deck, né? Vale relembrar aí. Bom, eu vou passar para vocês aqui quais são as cartas, beleza? E eu vou falar mais um pouquinho do que eu tenho para falar desse deck. Eu quero que esse vídeo não fique muito longo, tá? Estamos com 3 minutos. Eu quero que esse vídeo exige no máximo de 20. Vamos lá. Um Alit, um Si, um Graf, dois Fafas. Ah, lembrando que se sair lista e o Siri para 2 ou Graf para 3, aí sim, aí pode ser que esse deck seja melhor, tá? Aí eu faço um novo vídeo para vocês. Por enquanto, nessa lista atual aqui, dos 3 que eu vou te mostrar, ele é o pior, tá? Um Alit, um Si, um Graf, dois Fafas, um Libic, três Karma, um Oturguide, uma Firetale Snow, três Unrima, três Dark... Não tô conseguindo chegar, gente, eu tô sem óculos, peraí. Tá. Três Diabolos, Lord of the Lair, três Lilith, três Ghost Ash, uma Ghost Ogre, três Leia of Darkness, um Monster Reborn, uma Dragon Shrine, uma Flesh Burial, uma The Melody of Awakened Dragon, o Diabolos, ele é dragão e essa carta busca ele, tá? Duas Alit, uma Educator Epidemic Vírus, um Fosse Vírus, duas Back of the Front, duas Torrentes Outribute e duas Paleozoic Dino Michus. Side Deck, três Twin Twister, três Dimension Buyer, três Anti-Spell Fragments, três Scaled by the Grave, essa carta é muito boa, dois Galaciel e uma Ghost Ogre. Extra Deck, um Older Clock Taker, um Master King Archerfield, um The Cold Stalker, duas Liking Spider, Liking Spider, Liking, meu Deus, Liking Spider, um Borrelange Dragon e um Dursayurja, essa carta é muito da hora. Um The Phantom Knight of Black Sword, um Super Quantum, três Dante, uma Beatrice, um Virgil e um Dante Pilgrim of the Burner Base. Esse é o deck. Como eu disse, o começo mais forte dele é Diabolos, Beatrice e uma Trap. Diabolos, Beatrice e uma Trap. Dependendo do deck que você tá contra, é um começo bem forte, porque a Beatrice tem um excelente controle de jogo, já que ela pode mandar a qualquer momento a Firetrail Snow, que é um Book of Moon, pro cemitério, ou ela pode mandar o Alit e negar um efeito do oponente, ou faça e banir uma carta dele, entendeu? E sem falar que quando você consegue resolver o vírus, já é meio caminho andado, né? E o Diabolos, ele é grande, cara. Ele tem 3 mil de ataque, então ele não pode ser alvo, então ele é uma carta ameaçadora. Eu gosto bastante do Diabolos, e quando seu oponente tá olhando pra um Diabolos e uma Beatrice, ele já tá na merda, né? Mesmo o Magícia, né? Lembrando que esse deck é focado pra você ser o primeiro, tá? Esse deck aqui, esse deck tá montado pra você ser o primeiro, beleza? Bom, dito isso, vamos pra próxima variação do deck, então. Eu não tenho muito o que explicar, gente, porque realmente, BA, todo mundo já conhece. Eu já falei de BA 372 vezes, eu só tenho que falar pra vocês os efeitos das novas cartas, né? Que é o do Arrima, Diabolos, o Lilith e o Lair of Darkness. Mas eu vou deixar pra falar pra vocês na próxima lista, que é o Lair of Darkness Infernoid. Lembrando que todos esses decks tá na descrição do vídeo pra você baixar, tá? O link tá na descrição do vídeo pra você baixar, beleza? Baixa aí, usa no GoPro, no Dueling Book. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, então. Esse aqui é o que eu considero... Eu não considero ele o mais forte, apesar de que todo mundo considera essa variação mais forte. Mas eu criei uma variação nova com outro, outro engine no deck. E eu testei, eu fiz mais de 40 duelos e eu sinto a mão o deck que eu fiz, tá? Então ele é um deck especial meu, eu criei, eu vou trazer ele pra vocês aqui. E aí vocês podem deixar suas opiniões nos campos e nos comentários, beleza? Vamos lá, então. E três Void Fist, né? Que é a Trap Insano do Infernoid. Side deck. Três Ghost Reapers, dois Gamma Ciel, um do Electro Might e um do ABC. Três Twin Twister, a terceira Killed by the Grave, duas Dimensional Buyer e duas Ghost Ogre. Já no extra deck a gente tem Black Rose Dragon, um Bells of the Diabolic Dragon, um PC Frame Lord Omega. Tomei Lost, parabéns pra mim. Foi mal aí, guys. Tomei Lost. Já dei spoiler, né? Esse aqui, ó. É o Sapo Infernal. Que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, tá? Espera só, eu vou do ele um pouquinho voltar aqui. Tomei Lost. Nem vou cortar o vídeo nenhum, né? Voltando aqui. É, um do Master King, um da Quimera, um Bull Reload, o Sayuja, Decode Talker, um Delok Talker, três Elders, HTN, isso eu vou explicar pra vocês. Eu acho que não sei descontar. Isso aqui, guys, ó. É obrigatório. Por quê? Porque, usando o efeito da Tierra, você pode mandar três monstros do extra deck, do seu extra deck pro cemitério, só pra gente ter que fazer o mesmo. E ela, quando vai pro cemitério, ela destrói uma carta no campo. Então, qualquer carta. Spell, Trap, Monstro, enfim. Ela destrói uma carta no campo. Então, essa combinação aqui é muito boa, porque você invoca a Tierra e destrói três cartas do seu oponente. Simplesmente, muito forte. Um Dante e um do Number 41, né? O nosso elefantinho que nega tudo. Bom, cara, o que é o começo desse deck aqui, ó? O que você quer? Qual é a jogada mais forte desse deck? Lay of Darkness e Trap. Você quer isso aqui, ó. Você quer o Lay of Darkness e você quer a Trap. É isso que você quer, tá? Por quê? Porque a Trap, quando você manda uma Void Spell Trap do seu campo, mão pro cemitério, você pode invocar três Infernoides do seu deck até o level 8. Então, geralmente você invoca dois Decatron e um do Seget. E aí você usa os efeitos do Decatron pra mandar o Onoku e a Deviate. E aí você já pode negar uma Spell Trap e um efeito de Spell Trap ou monstro do seu oponente e baní-lo, né? Tributando um monstro. E se o Lay of Darkness estiver no campo, você pode tributar os monstros do seu oponente. Então, a jogada mais forte do deck é Lay of Darkness e Trap. E o deck é mais forte porque a Trap, ela é muito boa. O Decatron, ele vem e ele pode... E você manda os Infernoides, né? A Deviate ou Onoku. E ele nega uma Spell Trap ou um efeito de monstro. Você praticamente tem duas negações no campo e mais um bonitão aqui que tem dois 400. E você já tem três Infernoides pra você poder renascer a Deviate ou Onoku, enfim. Então, essa é muito forte. A Voa de Imagination também, ela é muito boa porque quando seu oponente controla o monstro do seu deck, você pode mandar ela pro cemitério. E você pode usar Infernoides do seu deck como fusão material e aí você usa até seis Infernoides, né? Você pode usar. E aí você invoca a Tierra e usa o efeito dela e você destrói três casas do seu oponente graças à Entity, né? Então, assim, é muito boa. E o que eu tenho mais pra explicar aqui, gente, é... Eu vou aproveitar pra ler os efeitos do Lay of Darkness pra vocês. E aquele Divide Grave. Por que que eu coloquei ela no main deck? Eu vou explicar. Seguinte. Basicamente, pessoal, quando você... Esse deck, se você toma Ashe em qualquer carta, se você toma Ashe no efeito da Void Imagination de mandar bicho pro deck, se você toma Ashe no Decatron, se você toma Ashe na Reasoning, se você toma Ashe na Monster Gate, se você toma Ashe na Void Venet, se você toma Ashe principalmente na Void Fest, que é a Trap, Se é assim, você já tem 80% de chance de perder o jogo, tá? Porque a Trap mandar uma Void na mão ou do campo é custo, então você tem que pagar esse custo e aí o cara pode meter Ghost Ashe. Só que aqueles By the Grave, ela nega a Ghost Ashe, entendeu? Então ela tá no main deck aqui pra cauterar Ghost Ashe, porque a Ghost Ashe, ela acaba com esse deck, tá? Então, eu não tô zoando, tá? Eu já perdi vários duelos, simplesmente porque eu tomei uma Ghost Ashe na minha Trap e aí eu fiquei sem jogar, porque eu não pude invocar os Infernoides, mesmo com o Lay of Darkness, a game em Lay of Darkness, ela não joga sozinha, né? Porque você descarta o Anima, busca o campo, e aí você não tem carta pra tributar monstros do seu oponente, no caso, os Infernoides, né? Você não tem Trap, então, o Lay of Darkness é só pra tributar monstros do oponente, usando os Infernoides, é realmente desesperador tomar a Ghost Ashe, principalmente na Trap, dá vontade de chorar. Então, a Quero Divide Grave é isso, cara. O cara joga a Ghost Ashe no Grave, você usa o efeito, você dá a Chain com ela, bane a Ghost Ashe, e o efeito dela tá negado, você pode resolver sua Trap normal. Seu oponente não pode usar outra Ghost Ashe, tanto porque ela própria não deixa, quanto porque a Spell também não deixa. Sem falar que ela é útil, cara, ela é útil na Mihomete, você pode usar ela pra banir o Infernoide, você pode usar ela pra banir o Diabolos, né? Porque o Diabolos vem do Grave, você pode usar ela pra banir o Diabolos, você pode usar ela pra banir o Electromite lá, do Magician, e evitar que o cara usa o efeito do... daquele bicho, do Fusão lá, o Fusão, o Venom Fusion lá, que escolhe, copia efeito do Grave, cara, enfim, tem vários... ela é decente contra os decks, entendeu? Mas ela é principalmente pra poder parar a Ghost Ashe devastadora contra qualquer coisa que você faz aqui. Por quê? A Void Venish, ela também é custo descartar, então, se você já descarta uma, o cara usa a Ghost S, já perdeu uma carta, já perdeu duas cartas, na verdade, né? A Venish e a carta que você descartou. Então, é desesperador, cara. por isso que eu decidi usar a Kaled by the Grave no main deck. O que que tava no lugar da Kaled by the Grave era a Enemy Controller, cara, eu tava usando a Enemy Controller no Infernoid. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Em vez da Kaled by the Grave, eu tava usando a Enemy Controller. Eu prefiro a Kaled, né? Porque eu disse, você pode negar a Ghost Ashe. E você negar uma Ghost Ashe e conseguir resolver uma trap, e negar a Ghost Ashe e conseguir resolver a Void Imagination, já vai ajudar, mas vai ajudar e muito, tá? Muito mesmo. Então, fica a dica aí da Kaled by the Grave quando o seu deck é extremamente louco pra Hand Trap. E é qualquer Hand Trap, tá? É Ghost Ogre, é Ghost Ashe, ela nega as Hand Trap. Isso era uma carta que eu tava querendo muito, desde sempre. Eu queria que a Nome fizesse uma carta pra poder parar as Hand Trap. Inclusive, ela para o Maxi. O Maxi não existe mais, mas enfim, ela parava o Maxi, entendeu? Ghost Ashe, Ghost Reaper, Ghost Ogre. É excelente, essa carta é muito boa. E ela não é cara, tá? Ela não tá cara. Eu vi que ela tá, ela vai vindo estrutura, eu acho que ela é comum. Eu não tenho certeza, mas vale a pena, tá? Tanto pra main deck, desse deck aqui, que é o Infernoide, na minha opinião, e pra side deck, pode usar. Qualquer side, qualquer side de Magist, side de Aedon, Altergeist, Trickster, pode usar à vontade, beleza? Bom, esse então é um Infernoide, Sap, Infernoide Sap, não, Infernoide de Leia of Darkness, e eu vou usar aqui, o deck que eu criei, Que eu usei, Aigine, Paleozoic, Frog, e misturei com Leia of Darkness. Vocês podem ver que o deck ficou, meio cheio, né? Coloquei aqui, 42 cartas, a última carta que eu coloquei, que foi a Fush Burial, eu vou explicar porquê, beleza? Vou passar as cartas, e vou passar os efeitos, né? Cara, eu acho que todo mundo já leu, todo mundo já conhece o que o Anima faz, o que o Diabolos faz, o que a Lili faz, né? Mas eu vou dar um resumaço aqui, ó, o Anima, ele busca o campo, você descarta e ele busca o campo, por isso que não tem terraforming no deck, tá? Nenhum dos decks ali, não tem terraforming, porque não precisa, é ocupar a carta, na minha opinião, colocar, tenta colocar mais campo, e não precisa, não precisa pra mim, não precisa, entendeu? Então o Anima, ele busca o campo, você invoca ele no campo, pela normal suma, tributa ele, ele é um draw, então você tributa, tributa ele e puxa uma carta, ou se você tributar um monstro dark, você pode buscar o Diabolos, tá bom? Mas, cara, só de você invocar ele, ele tributar e você puxar uma carta, isso é muito bom, né? Ele é muito bom, ele é a melhor carta do, da Igine, na minha opinião, é o Anima, e o Leof of Darkness é o campo, E é isso, e a interação que eles fizeram com ele, do campo, é sensacional, beleza? O Diabolos, como eu disse, ele não pode ser alvo, ele não pode ser tributado, quando um Dark é tributado, você pode invocar ele do cemitério, ou da sua mão, quando um Dark é tributado, você invoca ele do cemitério, da sua mão, ele tem 3 mil pontos de ataque, ele é grande, ele é difícil de bater, não pode ser alvo, para o efeito de casa do seu oponente, e você pode tributar um Dark Monstro, e fazer com que o seu oponente, escolha uma carta da mão dele, e volte para o topo, ou, coloca no topo, ou no final do deck, né? Então, você basicamente, pode fazer um menos 1, no seu oponente, beleza? A Lilith, ela simplesmente, você pode tributar um monstro Dark, o efeito dela é Kiki, então, ela é a única da Engine, que você pode usar o efeito dela, no túnel do seu oponente, o Anima não pode, o Darkness também pode, se o Anima pudesse ser completamente insano, essa carta é tomada a qualquer momento, então, enfim, a Lilith, e você pode selecionar 3 traps normal, do seu deck, os vírus, as paleozoites, e, uma randommente, vai ser setada no seu campo, beleza? Esse é o efeito da Lilith, vocês podem ver que ela tem 2 mil pontos de ataque, isso é muita coisa para um level 3, com um efeito devastador desse, mas, ela, quando ela vem pela normal suma, o ataque dela se torna mil, beleza? Então, é isso, e o campo é o seguinte, o campo, todos os monstros no campo, viram Dark, e, para você, pagar um tributo de custo, né? Por exemplo, a vírus, você pode tributar monstros do seu oponente, entendeu? E, durante a End Phase, você invoca tokens, igual ao número de monstros tributados, vocês sabem que tokens, é muito forte nesse jogo, que tokens, é igual a Link, cara, tem essa carta aqui, que é a Spigote, eu esqueci o nome da porra da carta, que, se ela não tomar a lista agora, eu não sei o que, eu não sei o que vai acontecer, porque essa carta, ela é, muito, muito, forte, muito forte mesmo, qualquer, fucking deck, pode usar essa porra aqui, Magícia pode, Magícia não, não, Magícia não tem espaço para Link, né, Trixta usa, Eidon usa, Alter Ghast vai usar com certeza, enfim, ela é uma carta muito boa, ela invoca 4 tokens, e, praticamente, você ganha um, um, um Sayuja, um Decode Talker, ou um Borreloid Dragon, enfim, você ganha um monstro de graça, então, ela precisa tomar a lista urgente, ela é uma carta muito forte, graças a mecânica Link, então, é uma carta assim, que eu prefiro, que eu preciso que tome a lista, cara, é muito importante, já está na hora já, já tem muito tempo que essa carta está aí, desde que a Konami anunciou a link, ela já devia ter banido essa carta, mas enfim, bom, é isso então, os layers são esses, tá, e os vídeos dispensam comentários, vocês sabem, vocês conhecem os efeitos dos vídeos, né, vou passar aqui a lista, eu vou explicar para vocês, porque que na minha opinião, essa aqui é a melhor, porque essa daqui é a nova, né, a que eu criei para vocês, vamos lá, 3 Anima, 3 Darkest, 3 Lilith, 3 Swamp Frog, 3 Dupe Frog, 2 Ronin Toind, 3 Ghost Ash, 1 Monster Reborn, 3 Lay of Darkness, 1 Composer, 2 Paleozoic Dinomichus, 2 Paleozoic Canádia, 3 Paleozoic Olenoids, 1 Ereticator Epidemic Vírus, 1 Full Force Vírus, 2 Back of the Front, 2 Torrenti Altribute, 2 Solen Strike, 1 Trap Tricks, Trapioli Nightmare, e 1 Full Force Burial, Side Deck, 2 Killed by the Grave, 2 Ghost Ogre, 2 Gamaciel, 1 ABC Dragon Monster, 2 Dimension Barrier, 2 Ants Spell Fragrance, 2 Ghost Ripper, e 2 Mind Gersh, Extra Deck, Heavy Metals Electromite, 3 Toadalite Alson, 1 Sky Cavalry Centauria, 2 Paleozoic Ophabaen Binia, sei lá o nome dessa porra, 1 Paleozoic Anomalacarys, sei lá o nome dessa cara, Anomalacarys, sei lá gente, eu não sei falar nessas cartas não, e 1 do The Phantomite of Cursing Javelin, 2 Mr. Boy, é um Link Água muito forte, 1 Borreloid Dragon, 1 The Cold Stalker, 1 Underlock Stalker, e 1 do Sar Yuja, Skull Drag, beleza? Bom, cara, eu tava querendo jogar de Frog, eu não sei, eu tava jogando de Left of Darkness Infernoid, aí eu fiquei pensando assim, cara, velho, se você começa com o Toadalite Alson, e a Lilith, isso já é muito forte, porque o Toadalite Alson, ele nega qualquer carta, e a Lilith, ela busca uma Paleozoic, então, a interação que a Lilith tem, com as Treppe Paleozoic, é simplesmente absurda, e as Treppe Paleozoic, são Treppe Fortes, essa daqui, e bane qualquer carta no campo, essa daqui seta, essa daqui destrói Spell Trap, o Sapinho, o Toadalite Alson, ele serve de alvo por Fulforce Vírus, então, eu fiquei tipo assim, pode ser interessante fazer isso, então, o que eu decidi, eu decidi testar, e aí eu joguei mais de 15, 40, eu não sei se foi mais de 40, mais de 15, 20 duelos, cara, eu joguei muito, joguei muito, joguei muito, joguei muito, joguei muito, joguei contra todos os decks, meta, magia, centrixta, idolon, enfim, o deck se saiu muito bem, porque cara, o Sapinho, ele já nega uma carta, e isso já deixa o seu conde com medo, só que, a Lilith ainda busca, uma Treppe, e se você tem a Lilith, mais o Diabolos, aí que fica mais absurdo ainda, porque você usa, você tem o Sapinho, o Toadalite Alson, aí você usa a Lilith, tributa a Lilith, busca uma Treppe, e invoca o Diabolos, o seu conde tem que lidar, com o Toadalite Alson, o Diabolos, não pode ser alvo por efeito, e ele é grande, 3 mil de ataque, mais uma Treppe, sem falar que, as Treppe são muito, muito boas, eu vou explicar para vocês, as Treppe que eu escolhi, eu decidi colocar, duas da Kami, da Kanadia, porque ela não serve, para Link Monstros, então, não dá para setar Link Monstros, então, na minha opinião, foi a escolha, mais sensata que eu fiz, no lugar da terceira, eu coloquei, a Compussor, que assim, cara, essa carta é muito boa, nossa, ela é muito sinistra, ela é muito boa nesse deck, muito, muito boa mesmo, a Lilith, ela busca ela, então, assim, Finesa, a Olenoides, ela destrói uma Spell Trap, e eu gosto bastante dessa carta, ela ajuda contra Púmulo, ela ajuda contra Aedon, a Trista, principalmente, Mirhomet, ela ajuda muito, também, Mirhomet, não de sapo, Mirhomet de Palauzoic, e Mirhomet de Leof Darkens, né, o Fufo, o Ereticator, é simplesmente absurdo, se essa carta tivesse A2 ou A3, aí sim, eu poderia falar para vocês, que, que aí sim, o deck sozinho, o Leof Darkens sozinho, aí sim, ele conseguiria fazer alguma coisa, por enquanto, eu não vi o deck fazendo nada, está todo mundo juntando ele, com o Infernoid, tá, ninguém está jogando com ele sozinho, eu não vi, o pessoal está juntando ele, com o Infernoid, e eu decidi trazer para vocês aí, o, com os sapos, né, você pode estar perguntando, Kai, mas o Leof Darkens se transforma, tudo Dark, e você não pode fazer a, a Mr. Boy, isso é verdade, é, quando você usa o Leof Darkens, é, vira tudo Dark, então você não consegue invocar a Mr. Boy, no entanto, eu coloquei um Deloitte Talker aqui, só para, assim, se eu precisar mesmo, fazer um link, ele está aqui, tá, e cara, não é como se você fosse abusar de link, cara, o que você quer, você quer o sapo, não, eu estou Dallet Asom, mas a Leof, é isso que você quer, e o Stark não para de chorar, esse filho da puta, para de chorar Stark, enfim, é, então, é isso, beleza, as traps, é, eu coloquei aqui do jeito que eu queria, Solent Strike, eu queria jogar com ela, dá para eu colocar só trap normal, tá, se você pode ver que a única trap que não é normal aqui, é a Solent Strike, que ela não é buscável pela Leof, mas você sabe que Solent Strike, ela explode a pênula, ela explode, ela não toma, é, Shen, porque ela é Speed 3, então o cara pode dar Shen, só com uma Dark Ebrie, ou a Solent Digament, eu pensei em colocar a Solent Digament no deck, mas eu realmente preferia a Strike, né, porque ela não nega, a Solent Digament, ela exige metade dos seus pontos de vida, né, e ela não nega, efeitos de monstro, tá, então, a Solent Strike nega efeitos de monstro, sem falar que ela nega, ela nega uma pêndulo inteira, né, a Solent Digament não nega a pêndulo suma, e, cara, a Torrente Tribute é muito absurda, você pode usar a Lilith, pra ser a Torrente Tribute que explode o campo, Back of the Front comba muito bem nesse deck, principalmente, porque ela renasce o Todart Awesome, e renascendo ele, ele já é mais uma negação, e, a última carta que eu coloquei, foi a Traptrix, Trapeoli Nightmare, simplesmente, ela faz com que o seu oponente tenha cuidado, na hora que ele vai usar um efeito, principalmente, o lindão aqui, o Electromite, assim que o Electromite, ele é invocado, se o seu oponente usar o efeito dele, de adicionar um pêndulo, você pode usar a Tap Tricks, pra negar, então, vamos lá, você usa o primeiro turno, esse deck é focado, pra ser o primeiro, gente, não é, não valeu, ele se dá bem, sendo o segundo, por causa das Traps, mas ele é focado, pra ser o primeiro, tá, o que que eu aconselho, Sapo e Lilith, ter Sapo e Lilith, já tá assim, já tá lindo, aí você pode usar a Lilith, e aí você revela, uma Trap Paleozoic, a Tap Tricks All Nightmare, e, um Vírus, se você puder usar, ou a Composer, ou então a Torrent, ou, entendeu, porque, isso é muito forte, cara, a Back of the Front, também, você pode usar ela, pra renascer a Lilith, e se você tiver o Left of Darkness, você pode usar a Lilith, pra tributar monstros, do seu oponente, e sentar mais Trap, cara, isso é muito forte, muito, muito forte mesmo, eu gostei bastante, desse deck, ele me surpreendeu, muito, mesmo, cara, é muito boa, a interação, com o deck tem, beleza, gente, então o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, por favor, deixa o seu like, na descrição do vídeo, e do canal, às vezes, os seus sociais dos canais, estão na descrição do vídeo, se você é novo no canal, gostou do que vim, no Capitão de Vos Conteus, não se esqueça de se inscrever, botão vermelho, logo abaixo, ou clique no alien bonitinho, que tá aqui embaixo também, beleza, pessoal, o que eu tenho pra falar pra vocês, é que o KGD voltou, mas eu não sei como que eu vou continuar fazendo, porque tipo assim, cara, os itens são longos, né, isso aqui é de 25 minutos, só que, não tem muita coisa pra ficar explicando, porque tipo assim, vocês já conhecem os efeitos da carta, eu pelo menos presumo que vocês já conhecem, os efeitos das cartas, então por exemplo, eu trouxe pra vocês, Infernoid, BA e Sapo, eu não vou ficar explicando pra vocês, os efeitos de cada Sapo, de cada Paleozoic, porque são cartas antigas, cara, o meu objetivo aqui é trazer as novas, né, que eu queria jogar com o Leof of Darkness, tentei jogar com ele sozinho, não deu certo, eu ganhei de 10 duelos, eu ganhei 2, o deck bricava, bricava com muita força, então não deu certo, aí eu decidi testar com o BA, gostei, testei com Infernoid, Infernoid melhor que o BA, e aí eu decidi montar um com Sapo aqui, porque sei lá, aqui jogar com Sapo, montei aí, fiquei muito feliz com o resultado, então eu gostei bastante desse deck, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, e testa o deck, cara, antes de falar se ele é ruim, se ele tá mal montado, testa ele, pra você ver, que o deck tá muito bem montado, ele tá incrível, cara, ele tá muito bom, eu gostei bastante desse deck, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, e até a próxima! E aí